Música Toda a catedral é populista, é pop, é macumba pra turista E afinal o que é rock'n'roll? Os jogos são o olhar do povo O papa é pop, o papa é pop, o pop não foi pra ninguém O papa levou, tira queima roupa, o pop não foi pra ninguém Olá alunos, eu sou o Rafael Dias E aqui ao meu lado está o professor Jair Júnior, a quem eu já cumprimento Será o professor da nossa webconferência de hoje, tudo bem professor? Boa noite Rafael, tudo bem? Boa noite alunos Bom, a nossa webconferência de hoje é da disciplina de geometria espacial Para o curso de especialização em ensino de matemática para o ensino médio Professor, vamos falar sobre o formato Como abordar e por que abordar a geometria espacial nesse formato? O formato que o professor está abordando em sala de aula Bom, o formato que eu escolhi foi trabalhar com tecnologias A tecnologia vem ajudando cada vez mais Então os alunos a compreender E fica mais fácil quando você já preparou o material Quando você tem o material preparado Para que você possa interagir com os alunos Então sempre o aluno consegue visualizar melhor Ainda mais hoje que eles têm aplicativos no celular Essas coisas que possibilitam esse desenvolvimento Professor, eu poderia falar sobre a importância Então das tecnologias de ensino? Sim, cada vez mais a tecnologia, como a gente sabe A gente está usando para tudo Um grande exemplo é a nossa especialização aqui A distância, que sem a tecnologia a gente não poderia formar ela E ter contato com os professores do ensino médio Fundamental de todas as regiões do Paraná Então a tecnologia cada dia está desenvolvendo mais e mais E os alunos, como a gente sabe, eu já comentei Cada dia eles estão ali em aplicativo Então quanto mais você conseguir interagir tecnologia com o ensino Melhor vai ser o aprendizado E como os alunos eles interagem com essa abordagem Utilizando as tecnologias para ensinar a geometria espacial, professor? Pela experiência que eu tenho, eles têm sempre interagido Bem assim com a tecnologia E principalmente que eles gostam, né? De ficar mexendo ali, é o que os professores normalmente têm me passado Depois da especialização Tenho contato com alguns professores E eles comentam que os alunos têm gostado bastante dessa abordagem Bom, e qual a aceitação dos professores em relação à tecnologia? Então, alguns professores ainda têm um certo receio Mas esse receio é mais por não saber realmente aplicar Porque ninguém ainda, muitos professores não tiveram isso na graduação De você mexer com essa tecnologia De ter matérias matemática computacional Matérias que você mexesse realmente no computador Então, à medida que você vai na especialização Ensinando, mostrando, passo a passo Eles vão pegando o jeito e vão se familiarizando Então vão aprendendo a gostar dessa tecnologia E quais as vantagens de utilizar o GeoGebra em sala? A vantagem, como eu comentei É que você fica muito interativo Então, como eu mostrei já nas aulas Você pode mexer com as figuras, com os sólidos Fica fácil você mudar a base de uma pirâmide, né? Por exemplo Então, o aluno está ali vendo É diferente de você fazer o desenho no quadro Onde o aluno, por mais que você tente Seja um bom desenhista ali, né? Você não consegue ter aquela noção 3D para o aluno E você falou sobre o ensinando outros professores Durante a especialização Existem congressos ou seminários Sobre essas tecnologias para aperfeiçoamento? Sim, existe Tem cursos de GeoGebra, né? Que não ensinam só a geometria espacial Mas ensinam outras coisas Como a trigonometria também É uma coisa bem legal de se fazer Mostrar o ciclo trigonométrico Seno, cosseno, tangente Todos esses aspectos Existem congressos Existe curso Até vai ter um curso, se eu não estou enganado Em Natal agora 17º curso de GeoGebra E tem uma página também Onde professores que já desenvolvem Eles vão postando lá ideias Tudo E você pode ir lá Acessar as ideias deles E baixar até os programinhas Já do GeoGebra pronto Para você usar em aula A Geometria Espacial, professor Em que ela contribui? Como ela contribui para o desenvolvimento do aluno? Bom, em tudo, né? Tudo é Geometria Espacial A gente quase não tem nada no plano Então, se ele vai virar Estudar aí o prédio É uma geometria Se ele vai passear em uma praça Ele vê várias geometrias Qualquer coisa que ele vai calcular Envolve a Geometria Espacial Ou no nosso cotidiano Como a gente sabe A gente vive num mundo 3D Então, qualquer coisa que a gente olhe É 3D Então, essa é a suma importância Que ele vai estar vivendo isso no dia a dia E falar um pouco, professor Dos relatos que os professores Do ensino médio e fundamental Têm constatado em relação A essas tecnologias Professor, pode... Então, em 2015 e 2016 Quando eu tive a primeira oferta Da especialização Eu tive mais contato com professores Do polo de engenheiro Beltrão e Flor da Serra Do Sul Onde eu estive lá em bancas Para especialização E o relato, eles gostaram bastante Assim, pelo menos Foi o que eles me relataram Que gostaram bastante Ficou bem interativo as aulas E também com os professores Que eu dei o curso Um outro curso de 16 horas Para os professores do PDE E os professores vários desenvolveram Então, relativamente Usando a geometria espacial E usando o GeoGebra Para os seus trabalhos de PDE Bom, professor Respondido a essas questões O professor teria alguma outra consideração A fazer? Algum recado a transmitir para os alunos? Bom, o recado é que Usem bastante Não só o GeoGebra Mas tem outros aplicativos O GeoGebra também serve Para outras coisas Não só para a geometria espacial Ele tem ali a janelinha 2D E outros aplicativos também A gente tem o Implot Cheguei no plot E vários outros Mesmo o Excel Excel Você pode usar para várias coisas Que use isso em sala de aula A medida do possível Lógico que a gente sabe Que muitas vezes Não dá para fazer tudo Que a gente gostaria E muitas vezes também O colégio A escola que a gente atua Não disponibiliza De computadores e tecnologias Então, qual que foi a ideia? Que se projetasse isso Em sala de aula E mostrar para os alunos No computador do professor mesmo O aluno não precisa desenvolver isso Ele é para ajudar o professor A lecionar Ok? E qualquer dúvida que tenha Ou entre em contato Se tiver dúvidas específicas Entre toda quinta-feira A gente está lá no chat Para tirar algumas dúvidas específicas Da abordagem do GeoGebra Porque creio eu Que a parte da Geometria Espacial A teoria Todo mundo sabe As formulazinhas Lá entre aspas Todo mundo sabe Então é mais a abordagem Diferentes abordagens Que a gente está tentando trabalhar Perfeito, professor Eu agradeço Todas as explicações Aqui do professor Muito obrigado E assim nós vamos Finalizando A webconferência Disciplina de Geometria Espacial Com o professor Jair Júnior Para o curso de Especialização Em Ensino de Matemática Para o Ensino Médio Lembrando que esta webconferência Ela ficará disponível Em nosso canal no Youtube Para consultas posteriores Até a próxima, alunos Transcrição e Legendas Pedro Negri